Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, Por que razão lhes falas tu por parábolas? Porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Por que o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos? Para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu o sare. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos, Eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu inteligência para compreenderem e se guiarem, entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve-se notar que Jesus só se exprime em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser porque se tratava de regra de conduta regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante a qual se limitava a dizer eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. sobre outras questões só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados moral e intelectualmente Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse ao que já tem ainda mais se dará e terá em abundância. não obstante mesmo com os apóstolos tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos portanto ainda não dizem tudo ostensivamente não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Se você gostou aproveite clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe quem acredita na paz divulga o bem.